Inveja dela? Eu tenho um beleza, né cara? Não estoura no flash, agora a dela é pura maquiagem. Ei, como? Eu acho que isso é inveja. Tu acha que é o que? Inveja. Eu acho que isso é reboco, não é? Olha a notícia chegando. Camila Pitanga é confirmada com grave doença. Muita gente torcendo. Também, torcida e orações para a falsão que anda preocupando a Globo. Tem mais, Mara Maravilha no Aqui Agora do SBT, sim ou não? E ainda, ex-global, detona a novela da Globo, você vai conferir. E ainda, na Globo News, repórter pode chorar ao vivo, sim ou não? Tem ela, Paula Burlamac, ganhação milionária na justiça, muito dinheiro. Tem mais, tem global se separando, tem sim. Tem global também em site, app gay, pode ou não pode, Marília Mendonça ainda sofrendo detonada. Tem mais, Raquel Xerazade fora do SBT. Se você não está com medo do Chunk, fica aí. Curte o vídeo, curte o canal, porque aqui tem tudo o que acontece no mundo dos famosos, num só vídeo. Então, confere e fica aí que está gostosinho. É o bloco social para você. Oi, gente. E aí? Tudo bom? Se está bom mesmo, então curte o vídeo. Curte agora. Dá aquela força para o bloco social, que se está bom para você. Bom, para Marília Mendonça, a rainha do sertanejo, a coisa não está muito legal. Ela tem recebido vários ataques, apesar de já ter se justificado com relação à brincadeira de um integrante de sua banda, que ficou com uma mulher trans numa boate em Goiânia. Olha só, ela respondeu. Bom, apesar da justificativa dessa rainha do sertanejo, muita gente não perdoou, mas muita gente fez questão de dizer, Marília, aprende com essa. Na verdade, vê se você concorda comigo e deixa a sua opinião. É engraçado rir de simplesmente o tecladista ter ficado com uma moreninha, com uma negrinha. É engraçado dizer que o tecladista ficou com uma gordinha. Por que seria engraçado dizer que o tecladista ficou com uma mulher trans? Muita gente não gostou. A Marília reconheceu que falou errado, reconheceu que chutou a bola fora, mas muita gente continua detonando a rainha do sertanejo. E aí, eu quero trazer esse assunto pra você. Se ela já reconheceu, se ela já assumiu que a brincadeira não teve graça, que foi errada, ela ainda merece receber novos ataques, como a Marília vem recebendo nas redes sociais. Ataques que nem vou citar aqui, mas que detonam a imagem da cantora. Pode ou não pode, ou as pessoas estão exagerando com essa coisa de cancelar. Gira a notícia, mas deixa a sua opinião. Hum, o que você faria com 18 milhões de reais? Dá pra fazer muita coisa? Dá ou não dá? Bom, a atriz Paula Burlamac, famosa em novelas, séries e também em filmes, ganhou 17 milhões e 900 mil reais da empresa que opera o site Yahoo no Brasil. Bom, a empresa tem nove dias pra depositar essa quantia na conta da atriz, que hoje tá com 53 anos e muita gente não acredita. A mulher continua linda. Bom, vamos ao processo. Segundo uma decisão da 46ª Vara Civil do Rio de Janeiro, A coluna de Anselmo Góes, ligada à empresa Yahoo, precisa cumprir uma decisão em nove dias. Depositar esse dinheiro, já que relacionou fotos e imagens de um filme procuradas de 2004 a ações indevidas da atriz. Procurada pela reportagem nesta última segunda-feira, a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informou que o processo ainda foi para despacho, mas que o Yahoo terá sim que pagar 17 milhões e 900 mil reais. Serve de missão pra muita gente, ó. A gente vive num mundo cheio de fake news. Muita gente querendo entrar nos sites de notícias, querendo fazer, por exemplo, canal aqui no YouTube. Sempre que você vê uma notícia aqui no bloco social, a gente pesquisa muito, a gente vai a fundo. Sempre procura sites de boa reputação pra dar referência. E sempre faz várias pesquisas. Por aí, o site Yahoo, que é uma empresa multinacional muito rica, vai ter que pagar 18 milhões de reais a Paula Boulamac, sim. Olha só, o ator global, Marcelo Pro, que vive o pesão em fina estampa, bombou, bombou essa semana nas redes sociais. Ah, desculpa, perdão, não nas redes sociais, mas nos aplicativos de relacionamento LGBTQI+. Como assim? É que várias fotos foram parar em um perfil. Marcelo Pro, mais, 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 o site IG, apesar do alvoroço de muita gente que tava feliz em ver lá o bonitão num site para procurar namorados, o site IG informou que entrou em contato com o ator e ele disse que não, não é ele que ele não fez perfil nas redes sociais. Eu fiquei aqui imaginando muita gente que curte fina estampa, muita gente que acompanha a carreira do ator, tava lá comemorando, torcendo, mandando match pra ele, mas não, gente, infelizmente, se você deu match ao ator no site de APP, não, não era ele, gira a notícia, mesmo que você esteja aí ficando triste. Gira, bloco social! Olha só, Raquel Xerazade deve mesmo deixar o SBT segundo Flávio Rico do R7. É que Silvio Santos, ele pensou, pensou, pensou e viu que Márcia Dantas, que atualmente apresenta o primeiro impacto de manhã e às vezes à noite o SBT Brasil, já pode assumir de vez o SBT Brasil. Silvio Santos não tem interesse de manter Raquel Xerazade para apresentar o novo aqui agora. Mas, se você é fã da Raquel Xerazade, saiba que ela dificilmente vai ficar longe da TV por muito tempo. Como assim? É que já, desde o final de 2019, início de 2020, a CNN Brasil tinha interesse de levar a Raquel Xerazade para um de seus telejornais. Na mesma mão, segue a Rede Bandeirantes ou a Band, que também quer Raquel Xerazade no jornal da Band. Bom, você acha que Silvio Santos está fazendo uma boa troca, colocando a Márcia Dantas, quietinha, sempre simpática, lá no SBT Brasil? E você acha que Silvio Santos está fazendo errado, perdendo uma grande jornalista? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixa seu recado, que aqui você manda, tira a notícia. Hum, se você é noveleiro, você vai ficar triste com essa notícia. Como assim? Já ouviu aquela frase? Até que a morte nos separe? Bom, parece que não vai esperar a morte chegar para o casamento de Sérgio Guizé e da atriz Bianca Bin chegar ao final. Segundo o colunista Léo Dias, do site Metrópolis, amigos da dupla, amigos do casal, amigos dos atores, confirmaram que os dois estão separados. Eles se casaram em 2018, numa cerimônia super discreta lá na Amazônia, uma coisa bem diferente. Mas agora, com essa coisa de pandemia, ter que passar mais tempo juntos na mesma casa, no mesmo apartamento, na mesma mansão, parece que o relacionamento dos dois azedou. Segundo o Léo Dias, ele entrou em contato, tentou entrar em contato com a assessoria de ambos os atores, mas ninguém confirma nada. Ninguém diz que eles estão juntos ou que eles estão separados. Segundo amigos, infelizmente o casamento chegou ao final. Mais um! Sabe aquela notícia que a gente não gosta de dar? Pois Camila Pitanga usou as redes sociais para revelar que ela e a filha Antônia, de apenas 12 anos, foram diagnosticadas com malária. A atriz contou que foram 10 dias de muito sufoco, entre picos de febre alta, calafrios e total incerteza. Por causa dos sintomas, Camila se submeteu ao teste da Covid-19, que deu negativo, e segundo ela, no lugar de me aliviar, permanecia a agonia, pois eu não fazia ideia do que eu poderia ter. Camila foi aconselhada, então, a conversar com dois infectologistas. Segundo ela, o amigo me suspeitou. Ela disse que esses picos de febre associados ao fato de eu estar em isolamento social, numa zona de Mata Atlântica, no litoral de São Paulo, podia ser malária. Bom, os resultados dos exames saíram dando positivo para a malária. Eu e minha filha, uma doença que ainda existe, é curável, mas precisa de cuidados, afirmou a atriz num longo trecho em suas redes sociais. A publicação, bom, viralizou, todo mundo comentou, muita gente mandando mensagens de apoio. Vale lembrar que Camila se despediu da Globo esse ano, e a gente continua torcendo muito para que ela seja muito feliz e reapareça na TV. Hum, vamos falar de coisa boa. Você está sabendo que Mara Maravilha fez sua primeira live, cantando um monte de sucesso. Bombou nas redes sociais, quase meio milhão de pessoas viram ela cantar. Mas agora o nome dela está envolvido no Aqui Agora, do SBT, programa jornalístico que fez muito sucesso lá na década de 1990. Muita gente comentou. Bom, Silvio Santos está querendo ressuscitar esse programa agora. E Chico Barney, colunista do site UOL, disse que Mara Maravilha seria uma boa escolha para a apresentadora desse programa. Bom, vale lembrar que Datena, isso mesmo, Datena disse que não queria, que Silvio Santos o procurou, colocou muito dinheiro na mesa, mas ele não quis. Já Mara Maravilha respondeu ao Chico Barney e falou que toparia sim, que não tem problema para ela ser apresentadora do Aqui Agora. O SBT ainda não confirmou se Mara será ou não a apresentadora. Vale lembrar que Cristina Rocha, isso mesmo, aquela do caso de família, começou lá no Aqui Agora. E Mara, será que daria certo? Olha só, jornalista profissional, aquele da Globo News, daqueles da TV Globo, podem ou não chorar. William Bonner falou aqui no vídeo de ontem, que não, infelizmente, ele não pode levar emoção. Mas, na própria Globo, no próprio Plim Plim, a jornalista Maria Beltrão, que apresenta o estúdio I da Globo News, não, ela não segurou a emoção e chorou. Você vai conferir o vídeo e você vai me dizer. Repórter, pode chorar? Pode ser parcial ali na hora de dar a notícia? Sim ou não? O repórter tem que segurar toda a emoção para que na hora isso aí não aconteça. Confere só e me diz, gostou ou não gostou? Era a melhor avó do mundo. Saudade de você, avó. O amor é pra sempre. Tá lindo, né? A Thaísa tá aqui com a gente, eu já tinha me emocionado antes. Eu procuro ler tudo antes pra não me emocionar no ar, mas mesmo assim eu me emociono. Eu conheço pessoas que passaram... Quero que você passa o livro. É difícil, né? Hum, por falar em emoção, vamos voltar a ele, Marcos Picotti. Ele levantou a emoção de muita mulher na TV Globo em várias novelas. Ele participou de Fina Estampa. Ele tá lá do ar em Fina Estampa e ele falou sobre como é se ver em uma novela que pra ele talvez a Globo nem devesse lembrar que ela existiu. Tudo por quê? Por quê? Por quê? Confira a opinião do próprio ator falando sobre isso. Confere aí. Ploco social. No ar! Estético quer. Não, a história das pessoas é uma loucura. E foram que se falavam na novela, cara. Essa novela devia ser proibida de reprisar, porque assim, é tanta barbaridade, cara. É tanta barbaridade, que assim, é uma loucura passar uma novela dele. É interessante ver como a gente, né, em 2011 ainda era um tempo em que as pessoas ainda podiam se dar meio que o direito de ah, eu não ligo pra política ou ah, isso, não tinha muito. A gente, né, era o começo dessa discussão, assim. Agora, se você passar uma novela dessa hoje é uma loucura, porque tem coisas como a minha luz acabou. Mas tá bem também. Nunca. Eu quero luz, João. Quero luz. Ficou com sete anos a mais, mas também... Quero ficar gato nessas lives com você. É. Olha lá. E, então, enfim, essa novela tá passando. Eu tenho vergonha de algumas coisas que são faladas na novela, que são tratadas, de como são tratadas na novela. Eu tenho vergonha um pouco também da minha atuação, tenho vergonha das minhas mechas loiras, mas faz parte da gente. E pra encerrar, vamos falar de coisa séria. O Domicão do Falção e o querido Falso Silva. É que os médicos do Falção não liberaram pra que ele retornasse agora em agosto ou setembro a gravar na Globo com auditório, com balharinas, com tudo mais. Tudo. Quase voltando ao normal. Eles não informaram o porquê, mas a Globo aceitou. Por enquanto, não tem Domingão do Falção como era antes. A gente até já falou do caso do Silvio Santos e do Raul Gil aqui na TV. É, parece que em tempos de pandemia, pra gente retornar à vida normal ou ver nossos domingos ao normal na TV, vai demorar um pouco mais. E a gente fica torcendo pra que os médicos liberem logo o Falso Silva pra gente curtir a dança dos famosos e algo mais. E aí, gostou do vídeo? Então curte, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho que todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Segue a gente nas redes sociais. Beijão, tchau, tchau.